Fala Marinho meu querido, estou aqui treinando na garagem, o Davi está ali estudando, vim passar aqui para deixar esse recado sobre o ato heróico do Mark Collin. O Collin é um cara que eu tenho que ler duas vezes já, eu sei que é um cara muito duro, um cara forte, que nunca desiste. Então virou um grande amigo, sou um grande fã e lá ele mostrou o que é um cara, ser um cara preparado de verdade, um cara que é para tudo, que é o que eu sempre digo. Você tem que estar preparado para tudo, para defender a sua família, amigos, namorada, enfim, aquela história que são dos valores. E o Mark Collin mostrou isso, botou a vida dele à prova. O Mark Collin foi um cara que eu tive um laço diferente com ele, por quê? Porque eu estava sentado no sofá da sala com 14 anos e vi ele pulando, batendo, vencendo todo mundo e gritando um monstro. Eu falei, cara, esse cara é um monstro, mas um dia eu quero ser igual a ele, eu tinha 14, 15 anos. E um dia eu estava dentro do ringue, eu tinha vencido uma luta muito forte, uma luta daquelas, importantíssima. Ele entrou, me deu um abraço e falou, você é o melhor, você é o melhor da categoria, Arona, você é o melhor. E aí, cara, eu estava olhando para o meu ídolo, que eu vi no sofá da sala, anos depois, me abraçando e dizendo que eu era o melhor. Então com ele, eu tive uma coisa assim que não tem como explicar em palavras nessa vida, não tem como explicar. O pessoal vem aqui hoje falar um pouquinho do alto histórico que o Mark Collin manteve, esses dias, na casa dos seus pais, onde pegou fogo, ele foi lá, salvou o pai, salvou a mãe, salvou o cachorro. E infelizmente, o cachorrinho acabou morrendo depois. E ele ficou enterrado alguns dias em estado grave, por causa da fumaça. Então, pessoal, o Collin é um cara que eu lutei duas vezes já. Eu sei que é um cara muito duro, um cara forte, que nunca desiste. E agora, pessoal, estamos conhecendo esse lado dele também, heróico, na vida. Não só no trabalho, mas também na vida. Então, Collin, parabéns, cara. Sou mais teu fã ainda. Valeu? Então virou um grande amigo, sou um grande fã. E lá ele mostrou o que é um cara ser um cara preparado de verdade. Um cara que é para tudo, que é o que eu sempre digo. Você tem que estar preparado para tudo, para defender a sua família, amigos, namorada, enfim. Aquela história que são os valores. E o Marcoli mostrou isso, botou a vida dele à prova, foi lá, defendeu a família, foi buscar até o seu animal de estimação. Podia ter perdido a vida ali, mas foi lá e mostrou que a coragem, o preparo e as decisões certas fazem a diferença. Sou fã de Mirador e estou aí torcendo pela volta dele. Como ele já voltou, surpreendentemente, sou grande fã. Marcoli, mano, sou grande fã, sempre fui. Ouço. A gente sabe que, depois de Deus, a coisa mais importante é a nossa família. E ele não só deu a vida, ele estava disposto a morrer, para salvar quem ele amava. E esse ato heróico, ele tem que ser feito todo dia. Porque, às vezes, muitos entram e salvam, mas poucos vivem para os que amam. Então, com certeza, o ato dele foi heróico. Mas eu quero encorajar todo mundo que está vendo com o que eu estou falando aqui. O mais importante são os atos heróicos todos os dias que nós temos que fazer. Aquelas pessoas que a gente ama, principalmente a nossa família. É assim, é sem palavras para ver o ato que o Coleman fez, o que ele fez. Os pais, né, numa situação daquela. O casca-grossa é das antigas, o cara, antes de tudo, somos heróis, na boa. O cara foi herói 100%. Acredito que poucas pessoas teriam conseguido o que ele conseguiu. Talvez muitos tentassem, mas talvez não tivesse tido o êxito que ele teve. Então, acho que foi sem palavras para o Coleman fez. Coisa minha, sim, mas eu acho que o fato de ser lutador, às vezes, faz com que você tenha esse ímpeto. Às vezes, nem pensar. É claro que a família, você nem pensa. Mas a luta em si também é uma motivação para te jogar lá no pesadelo, né? Cara, é assim, às vezes eu não gosto de falar porque as pessoas acham que, porra, que você lutou, você é lutador e você tem essa sensação. Aí fica meio que puxando a sardinha para o teu lado. Mas eu acho que é isso, cara. O cara é muito corajoso, o cara que sai na porrada é muito corajoso. E o Marcólio comprovou que ele é muito corajoso não só dentro do queijo, como fora dele. Então, é um casca grossa completo, é um lutador o tempo todo. E, infelizmente, o cachorro morreu. Mas não deixou de ser um herói também, avisando que tinha um incêndio. A gente fica muito triste com isso. Mas, Marcólio, um beijo no meu coração. Você sempre foi o herói. E, dessa vez, mais uma vez. E, dessa vez, mais uma vez. E, dessa vez, mais uma vez.